Mas olha só, hoje eu quero iniciar o nosso programa fazendo memória do santo do dia, Santo Inácio de Loyola, fundador dos padres jesuítas e mestre em espiritualidade. O santo nos ensina a ter discernimento e seguir Jesus em nossas atitudes. Pensar nas coisas de Deus nos cria uma alegria que permanece, é duradoura. E para santo Inácio, a amizade que tem no centro o Senhor Jesus é fundamental na vida daquele que pretende seguir o seu caminho. A amizade em Cristo nos ajuda a crescer na vida cristã. Sem amigos, é impossível ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha do Pai Eterno, que possamos, assim como o santo Inácio de Loyola, encontrar em Deus todas as coisas, meditar suas maravilhas e valorizar as amizades que nos levam para mais perto de Jesus. Encontrar o Pai Eterno em todas as coisas e ver que todas as coisas vêm do alto. Então, vamos lá, vamos lá.